Alô galera, eu sou o Gabriel Diniz, vim aqui ó, pra falar do Tô Na Mídia, essa revista, essa galera aqui faz ó, tudo social, faz a cobertura, tira foto, só coisa bacana. Você quer ver os melhores artistas do Brasil, os melhores eventos, melhores tudo papai, Tô Na Mídia, então acessa aí tonamidia.com.br e fica ligado nos melhores momentos, tanto dos artistas quanto das festas. Quer se ver? Você quer se ver? Tá na festa então lá, vai lá no tonamidia.com.br, você vai se ver, vai ver os melhores shows, os melhores eventos, os melhores artistas, tudo de bom é no Tô Na Mídia, então beijo GD, beijo Gabriel Diniz, se liga aqui no Tô Na Mídia, vem que vem.